Bom, voltei, tô aqui de novo Eu sei que muita gente sentiu falta Porque esse mês de dezembro inteiro eu fiquei sumida Não postei vídeo E um pedacinho de janeiro também Pra quem não sabe, eu fui passar as férias com a minha família E os meus amigos lá no interior do Rio Na cidade de Nova Friburgo Que é onde eu morava antes de morar aqui em São Paulo E eu fiquei um mês lá Foram 30 dias de boas e merecidas férias Então, assim, eu não consegui gravar vídeo mesmo Porque, sabe quando você não tá na sua casa No seu escritório, no seu cantinho E você não consegue sentar e ter ideias pra gravar vídeos E, não sei, é muito difícil Eu ainda consegui, assim, manter um post diário no blog Assim, meio que, mais ou menos, mais indo Mas aqui no YouTube eu realmente abandonei Não briguem comigo porque eu estou de volta E foi muito legal essas férias Eu tava precisando, merecendo Porque todas as outras férias que eu tinha tirado Eu tinha mantido o post, o blog E aqui o YouTube é a total vapor Então, não eram bem férias Porque eu acabava sempre preocupada com o blog, né A gente fica mesmo preocupada Não que dessa vez eu não tenha ficado Porque eu também fiquei Mas eu aproveitei mais as férias E menos trabalho Então, assim, desculpem que eu abandonei vocês No mês de dezembro Mas agora eu já voltei, já tô E vim trazer um tutorial de maquiagem Que é do look que a Lia Michelle usou No People Choices Award E não é uma maquiagem, assim, exatamente idêntica A que ela usou Mas, com certeza, é uma coisa parecida E também vem, eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma das coisas que mais vai usar nesse verão Que é máscara e delineador da mesma cor Que foi isso que ela usou Então, tirem seus delineadores coloridos Delineador não, suas máscaras coloridas Seus delineadores também Delineadores e máscaras coloridas da gaveta E vamos usar Essa maquiagem aqui que eu vou ensinar pra vocês Vocês podem fazer ela em roxo, verde e azul Todas as cores ficam muito bonitas E, é claro, em preto Que também fica divino Ahn... Então é isso, vamos ao tutorial? Bom, então eu vou começar com o lápis da Essence O Sun Club, que é esse aqui Ele é um roxinho Não sei se essa cor tem nome Acho que é 04 Esse lápis aqui é lá da Drica Matheus E eu vou começar com ele Porque ele é um lápis muito bom de trabalhar E que ele realmente fica Assim pra sempre no olho Então vamos lá Eu vou fazer um delineado bem grossinho aqui em cima, ó Tá vendo como ele é mais sequinho, mais durinho? Coisas que eu vejo aqui Que eu não sei se dá pra vocês verem no vídeo Mas ele é mais sequinho, mais durinho Então ele vai ser um lápis legal de esfumar aqui Nesse caso, vamos lá Aí eu vou pegar aquele... É 20 da Sigma E eu vou dar uma esfumadinha nisso daqui, ó Só na bordinha pra dar uma suavizada, ó E esse mesmo lápis eu vou usar aqui no... Cantinho inferior do olho Toda a linha inferior do olho, vamos lá E aí eu vou pegar o pincel de novo Aí eu vou pegar um outro lápis Que ele é rosa E não é bem um rosa Que é esse aqui da P2 também, da Drica Matheus Opa, lápis caindo Ele é o... Purple 110 Ele é um rosa, mas ele tem um brilho meio azulado É um rostinho com brilho azulado Lindo, lindo, lindo E eu vou passar esse lápis bem rente à raiz dos cílios Tanto inferior quanto superior Porque ele vai dar tipo um efeito muito bonitinho De... como se tivesse um efeitinho Um efeito de efeito Fica muito bonito ao vivo, assim Na câmera eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas ao vivo fica lindo Confie na cara Então vamos lá, ó Bem rente Ele é um pouquinho mais claro que esse roxo Mas vai ficar bem bonito, ó E aqui embaixo também Bem rente à raiz dos cílios E agora eu vou aplicar a máscara Ah não, gente, tem mais uma coisa Vou passar um lápis bege na linha interna do olho Que é pra dar essa... Que é pra abrir um pouco o olho dessa coisa de acordada E deixar o look mais verão Então, ó Eu vou usar o NW20 da MAC Você pode usar qualquer um do Duda Molinos Ah, Duda Molinos, não sei A marca do Duda Molinos Tem um lápis bege que também é muito bom Então se você tá procurando uma opção nacional Vale a pena investir nesse Então vamos lá Agora sim a máscara roxa Eu comprei essa daqui da Contém 1 grama Que ela é a Lilás Rainbow E ela vem pequenininha assim E assim, pra máscara colorida Eu comprei várias grandes E você nunca usa um tubo inteiro Do preto a gente já demora pra usar Ainda mais do colorido Então essa é a da Contém De fazer máscaras bem pequenininhas E elas são baratinhas Tipo uns 15 reais Vale muito a pena Então tem de várias cores Tem verde água Que é uma cor super difícil de achar Mas lá tem também E essa roxinha aqui Eu comprei E essa quando a Pipoca comprou Uma verde também E valeu a pena Eu gostei dela E aí eu vou passar Embaixo e em cima E ela não dá muito volume Ela não é uma máscara milagrosa Não Se vocês quiserem Vocês podem passar uma preta Antes pra dar mais efeito Mas como eu queria um cílio mais claro Eu não vou passar a preta não Pra não escurecer E daí ó Você passa assim Embaixo primeiro Penteando todos os cílios E depois você vem E passa uma camada aqui ó E por cima dos cílios também Pra cobrir todo o cílio Já que essa máscara é clara né Aí se ficar cabelinho do cílio aparecendo Não vai ficar lindo Ok? Embaixo também E aí ó Como blush Eu usei um blush bem clarinho Que é o Launch Away da MAC Ó Vou mostrar a cor É daquela coleção Sailor Ele é muito clarinho Então se você é mais escuro Que um NW20 Eu acho que já não vai funcionar Na sua pele É melhor você pegar uma cor mais escura Mas quem tem a pele clarinha Sabe que é muito difícil Você conseguir um blush Que não fique chinelada Que fique só essa Coisinha de saúde Então esse blushzinho da MAC Aqui é uma gracinha E aí eu usei o WhatsApp O iluminador da Benefit E eu vou ensinar um truque pra vocês ó Você pega um pincel Bem pequeno assim Esse é aquele F35 da Sigma E aí você faz assim ó Suja só a pontinha E aí você aplica Porque assim você não aplica iluminador demais E como esse iluminador aqui Ele é em bastãozinho assim Você também não vai danificar o que tá embaixo De ficar esfregando Sabe? Então eu não me adaptei pra aplicar com essa esponjinha aqui Eu acho que ela é muito dura E acaba aplicando demais E bagunçando o que tá embaixo Se a base não for muito boa Acaba bagunçando Então você fazendo isso com um pincel assim Fofinho e pequenininho É muito mais fácil Enfim E aí como batom Eu usei o Borboletas na Carteira da Tracta Ó que é esse aqui E ele é tipo um cor de boca É um batom lindo pro dia a dia Esse batom é a cara da G É... É muito ela assim Quando eu aplico eu vejo batom cara de G E aí por cima pra dar esse brilho bonitinho Eu usei um gloss da Dior Que é o 337 Esse aqui Da Dior Addict E aí eu usei bem pouquinho Só pra dar um brilho assim E bom Esse é o look de hoje Eu espero que vocês tenham... Opa! Eu espero que vocês tenham gostado Essa tendência de máscara colorida Com um lápis combinando da cor Vai usar muito agora Tanto verde Verde escuro, verde água Azul, roxo Então são cores que vale a pena você investir E quando você não esfuma muito E não usa sombra Que é em pó Não fica caindo aqui na olheira Então você não fica com aquela sensação de olho roxo Sabe? De maquiagem mal feita Então é uma boa dica pra você investir em um lápis roxo Porque é mais fácil de usar que sombra E aí, verão tá aí É bom usar sempre coisas coloridas É muito gostoso E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Beijo! Tchau! 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 Tchau!